Estamos aqui no Beirostar Praia do Forte, continuamos com o nosso programa especial sobre o Top Tan 2009 com o Paulo Castelo Branco, vice-presidente comercial e de planejamento. Paulo, a Tan é a maior empresa aérea do Brasil, a maior empresa aérea do hemisfério sul e no doméstico, a última mudada que a gente tem, 43,6%. Mas isso já foi mais de 50%. A Tan perdeu esse market share para as entrantes? O que houve? É, é um processo natural, quer dizer, na medida em que você tem novas empresas entrando no mercado, você tem uma acomodação de forças nesse mercado. Além disso, não é só a questão das novas empresas, tem tudo a ver com o tamanho da oferta colocada no mercado. Portanto, não só as novas entrantes colocaram oferta naturalmente, colocaram talvez até mais oferta num primeiro momento do que o mercado comportaria. E a Tan e outras concorrentes também colocaram oferta. Então, nessa situação, é natural que na medida em que você tenha um volume maior de ASK espalhado no mercado, você tenha uma queda natural do market share. A Tan, ela mantém a liderança do mercado. Nós fechamos, conforme você disse, com 43,6%. Acreditamos até que a gente, no mês de setembro, a gente abra um pouquinho mais essa diferença em relação à segunda colocada. Agora, o importante, o que eu acho acima de tudo, é mantermos a liderança, mas com rentabilidade. Esse aqui é o objetivo. Vou falar em rentabilidade, a tarifa caiu bastante no último ano, isso é fruto de guerra tarifária, até por causa dessa situação de novas empresas. A gente tem reclamado que a tarifa tem caído bastante. Quanto que foi essa queda, Natan? Olha, eu diria o seguinte, acho que essa queda, nós podemos falar numa queda no ano de 2009, da ordem de 20% a 25% do yield, que é, na realidade, o valor médio praticado das tarifas dentro do mercado. Houve queda, sim. Houve entrada, conforme eu falei, de novas empresas que jogaram preços promocionais e tudo mais. Há determinados momentos no mercado em que a própria crise também que aconteceu ao término de 2008 e ao longo de 2009, graças a Deus, já temos sinais evidentes da saída dessa crise. Ela, muitas vezes, impõe às empresas determinadas situações de mercado que, eu diria, que não são as mais desejáveis. Eu, francamente, creio que haverá uma acomodação natural das tarifas. Há valores reais, de fato, as tarifas estão abaixo daquilo do que seria, eu diria, razoável dentro do mercado. Mas esse é um processo natural que já começou a acontecer, quer seja no mercado internacional, ou seja, o outbound do Brasil para o exterior, a mesma coisa no mercado doméstico. Com relação a uma das entrantes, a Azul, o presidente da Azul vem dizendo que a TAM e a Gol estimulam uma guerra tarifária e que o doopólio impede essas novas entrantes de crescer, o que seria benéfico para o passageiro, e que, por exemplo, a TAM e a Gol só foram para Campinas porque a Azul chegou lá. Mas a TAM já estava em Campinas, já tinha a mesma malha. Como é que foi essa evolução com a chegada da Azul? Não me parece que a Azul tenha inaugurado o aeroporto de Campinas, Arthur. Até, pelo que me consta, o aeroporto de Viracópsia é um aeroporto que já funciona há muitos anos. E, portanto, a TAM já está nesse aeroporto operando há algum tempo, a semelhança de outras empresas aéreas. Evidentemente que, a partir do momento em que ela instalou um hub dela lá, você direciona algumas operações para lá. Mas eu quero crer o seguinte, quer dizer, isso não tem nada a ver, absolutamente nada a ver com esse duopólio de fantasia, porque o que duopólio é esse em que as empresas concorrem e buscam cada vez mais espaço no mercado e competem, do ponto de vista tarifário, quer dizer, não existe nada disso. Existe uma competição, existe uma oportunidade para todos. A Azul está aí, ela já está operando em várias capitais brasileiras, outras empresas estão operando também. Então, eu acho que o que precisa é de mais competência e menos falatório. Em relação à malha doméstica da TAM, o que os agentes de viagem, os passageiros, podem esperar para o final do ano e para 2010? No que se refere à malha doméstica da TAM, quer dizer, nós hoje cobrimos todas as capitais brasileiras, nós temos hoje, e aí, obviamente, eu incluo também as operações internacionais, mas são 708 operações diárias da TAM e, evidente, grande parte disso concentrada no mercado doméstico. Nós vamos fortalecer cada vez mais o hub do Rio de Janeiro, por razões óbvias, está certo? Quer dizer, a gente já vem fazendo isso há cerca de dois anos e meio, três anos, e nós somos, como TAM, patrocinadores da seleção brasileira, campeonato brasileiro, nós estamos investindo no esporte brasileiro ao longo dos últimos anos e, agora, a gente só vê isso se coroar com a proximidade da Copa do Mundo no Brasil e, agora, as Olimpíadas em 2016 no nosso querido Rio de Janeiro. Portanto, eu quero crer que o Rio certamente irá se fortalecer. Agora, a questão da malha também está extremamente ligada ao desenvolvimento da infraestrutura aeroportuária, entendeu, Arthur? Então, nós precisamos ter sinais claros de como é que vai se desenhar isso. Tudo leva a crer que Campinas será o grande aeroporto do estado de São Paulo. Obviamente que nós vamos direcionar baterias nesse sentido. Haverá transferência de voos naturais de Guarulhos para essas localidades. Nós precisamos entender melhor o desenho do governo. Nós estamos em conversas com o órgão regulador para que a gente possa evoluir nesse sentido.